Que tu sãn amaro scapitori, tu sãn amaro rai, que agilhante pela mente de Jando Merimo, que tu trai en chiri vorba, ai chivorba s'Asterdame, n'ai estucca que chivorba se deu l'antucho, ai trai. O meu rei contadores estão nascida completen од como Jando Merimo, pois meus irmãos se aproximassem. Eu douço để quandoיה본 Πло Alto. Eu lhe lhe o deixei corrupto, ai chelang, em cáiCor, ai trùi têr seventyma ve��. Xãn amam idos na casa mai pute passando dai Biblia. O DEL PENEL ANDO PERVO PUCHO MOSES CAPITIL IEC FERZO BISTECHOV AVEN QUE RAS MANUX PALAMARO PATRETO CASTETE PORONCIN PESAL MACHE ANDO PAI CASTETE PORONCIN PESAL CIRICLAT NA LACERI CASTETE PORONCIN PE SACO JIGENIA CASTETE PORONCIN PE SAL JIGENIA CASTETE PORONCIN PE SAL JIGENIA CAY TIRDIM PEPALPALA AUDEL MAI ANGLAL CARDEA LE ADAMOS LE MURSESC NUMMA CAI DECLEAU DEL QUE NAI MISTO O MURS O ADAM DEVIL PIMES CA JUVLEACO PENEL AMINGE VORBAL E DEMLESKI Mecliau deleg barilindri Po Adam Haikana mecliau deleg barilindri Po Adam Leag praxaf anda Adam Haikana codo praxaf Girdas la juvla Haikana girdas la juvla Haikvushdilo Paleo Adam Haikiklazla Henda statusi Sarmoho status Gokalo si Sarmoho kokalo E vorba penel mai anglais Ghanda kado Palae juvli Steme talo murs Vi pescada des Steme talo murs vi pescada Haikste cargel koda juvli Haikodo murs Iek stato Angladin Haik penel lango del Bucion 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 Te peresai puf Hai te poroncin Pelae Pesal maše Pesal ciriglata la cer Pesal nojigenia Hai vi paljigenii Palae jau Godel 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 Gregor Lord Ugli Godel belly E a palavra que cada um homem que viveu, Ele se apresenta a sua vida. Ele se apresenta a sua autoridade. Ele se apresenta a sua vida. Ele se apresenta a sua vida. Ele se apresenta a sua vida. Não se apresenta a sua vida. Ele se apresenta a sua vida. Ele se apresenta a sua vida. Nosso que você pode fazer uma vida. Um STACK da áudinação. a puxarra, de ser coroncil beleste numai jubli leada moschie ci todea co da puxarra ande buci ci todea co da autoritet ande buci cata da la obeng pesca vorbença hai pendala que te sici aces o del pendatum em que te nahan khan kante kododjes kana khana este puter jontumareyaka kana khana y fruqta paisauka este prijaren so si mishto hai so si nasul hai stiker jon sarodil e jubli pa chayalis ke vorbi hai la ha khala ande koda fruqta hai chima y toda ande buci pesca autoritet ki cipa chayak kankangliyaka kardji ni sluga o tushmanovski hasardas pesca kardas laudil hasardas vio adam ki vivo halea mai palal o patreto le devlesko halea mai blesko hasardas o patreto le devlesko de poron chi dame gazda dame l'autoritet ramol pe menga devorba le devleski Diz que na sessão que há de me achar que eu vou chorar a Z Que agora eu pego em do primeiro o Búho Móses, capítulo Pange, verso 3 Que quando já me achar do pala patrêto, lhe devlesco Numa pala patrêto se achar do lhe adamosco, que é chassarda E o Z se achar do pala lesco patrêto Só se achar do patrêto lhe adamosco O patrêto lhe adamosco, que é la evaco, mas nastre poruncine Numa lhe ngou patrêto, lhe mosai la, que é cargile sluga Lhe ngou patrêto, cargile sluga Lhe ngou patrêto, cargile sluga, les abeschi Cargile slují, lhe adaraca quer ti le sluji lá do caca quer ti le sluji le assvangue quer ti le sluji le besaresque quer ti le vislugi le miro masque quer ti le sluji que mousses aste garage mousses aste na chenta ale renazpec mousses de inéposido oh Adam Tai Eva, uma pralha, uma perda Hasardas Num amaro del Que é o pai do caminho Que é o caminho A esperança que está Não se esquece de morar A esperança que está A vida dele A vida dele A vida de estar Que é o pai do ivre Trabalhado del Pes que chaves adagaiu Palamente Hay voce O duito Adam O duito Adam Vivo Me clapes que da des Andaceri Habilo pe puf Palamente O Jesus Me clapes que da pe puf Hay goloji katruchul Palamente Palapeski kangari Gero terro del peski kangari Eterni Le duchoski Et jubli Le duchoski Hay sardas o Adam Adibari lindri tishairakadjo Le jubli Adalisco prajab Kadagela samar au raio Jesus Jipo baro truchul Gelajando Merimo Hay cana Pusa Adalisco Prajab Ara kaj La nevi Kangari Ara kaj La nevi Eterni Ara kaj Le jubli Le duchoski Le jesus Soski Hay cana Muschila O jesus Katar le mule Penda Sa samet Saco do lá, que é estar jovem ca Cristo, chave de Vesco, que é que tu fôs lesa. Sarsas o Adam, que é pesquente júvli, que é que estáto, que é que é que tu fôs lesa. Que é que tu fôs lesa, que é que tu fôs lesa. Saco do lá, que é estar jovem ca Jesus, que é que tu fôs lesa. Antes de que é que tu fôs lesa, que é que tu fôs lesa. Se vôrta te pochinas, pochinimo, pala marobarvalimo. Hay pendálinge, se caver mangelkodolof, casco patreto sobral. Hay bom pendéles que o patreto, l'amperatozco. Hay pendálingo, Jesus. Na podén o patreto, l'amperatozco, o l'amperatozco, numa o patreto, l'idevelesco, tenles cadê. E vorba l'idevelesco, motol, ando duito corinta trin de xochto, god duho, paghuvdame, ando patreto, l'idevelesco. Amilam palpale, o patreto, l'idevelesco, que hasardali so adam, ta eva. Amei kangerei nevi, amei juvli e nevi. Hay omur so nevo, Jesus. Ker, ci l'amiek duho, o duho paghuvdame, o sveto, a do patreto, l'idevelesco. Hay amei kangerei, sam, pala patreto, l'idevelesco, gărdei. Numai pali, viages, camelo dușmano, te atavei la kangerei. Hay te si camerei la kangerei, ca s-ar scadea la pergunea juvliaca, la evaca, ca putubici, sam, gărdei, pala patreto, l'idevelesco. Turbulte mai ajucras, turbulte rodas, te cărciuvas. ca me te rogavele a mi, te atavele a mi, que parque mousa e amingi, te daras, mousa e amingi te rovas, mousa e amingi te garajubas, mousa e amingi te nășas, mousa e te caras măsêr, o dușmano rogavele, ko jisus amaro răi, penelkada. Lucas, desh, 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 unia, daftu me pucara, daftu me autoritet, pe sa e pucchi, le s-apeski, te shalichare, le stela tumare pulghe, haj vi le skorpionon, haj daftu me pucara, autoritet, pe sa e zor, le dușmanoski. o jisus, desh, desh, unia, mi pucchiare, amungo pram, o jisus, le ala kangera autoritet, te vushchevel, po s-ap, gaiso veng, te vushchevel, pe el skorpion, nura, 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 pez, ke punghenca, ke vor pali devleski, motol, mai anglie, a do pa, ești, po poch, moses, capitl, bistach, no, fers, o jisus, o jisus, manos, te vel, petumende, ye, ketro mesa, anglai kangeri, anglai chabel devleski, trupulati, na sheltar, bifta, droma pal pali, ke a me, sa e zor, a me, sa e pucchiara, a me, sa e autoritet, ke a me, sa vgarde, pala patrēto, le devlesko, evor pali devleski, peneljezai, a pamar, te štai, a jtar, te šeivta, cek, sabija, kai vela karengtukr, dite mu dareltu, tina angliel, lakke, cek, dushmano, nashkirti, anglieleske, karengtute, kai vor pali devleski, penel, kai, chi, jeneso, de primi sardeles, dalai, buchara, te avi, xavei, te isheja, le devleski, kāngerī, manājumusai te garajol, kāngerī, manājumusai te nasheltar, kāngerī, manājumusai te darāl, kāngerī, manājumusai te rovel, kāngerī, si pala patrēto, le devlesko, gārdī, kai vorbali devleski, mātol, ando pervo, johannes, līl, kāpītl, štār, pērzoštār, manājumusai te nasheltar, kāngerī, le devleski, kai si pala patrēto, le devlesko, gārdī, dōs tak borba, kāydar, kāymusai te darāl, te nasheltar, dōs tak borba, kāproblemo, kāymusai te problemo, te nasheltar, dōs tak borba, kānas valimo, kāymusai te nasheltar, te nasheltar, kāyumusai te pēndā, te si, te pātjana, kāyumusai te pērzoštā, kāyumusai te pērzoštā, tu būlaptes, n kāymusai teату, kāyumusai te Dash���a mēngų, kāymusai te pērzoštā, kāymusai te nasheltar, kāymusai te pērzoštā, kānyusai te pērzoštā, A CIDADE NO BRASILEIRO 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 O que sentiu o fim do lugar Ai o trempou, o trempou O trempou a autoridade O trempou, você não é o trempou O trempou O trempou, a autoridade Se for mais Jesus É o que você gostou 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 Amém. Amém.